Música Então a gente está começando aqui no Teatro Santo Agostinho em São Paulo Véspera de feriado, mais um Vocês Pedem Eu Conto Música E pra você que está assistindo esses vídeos aqui, continue assistindo, se inscreve no canal Ativa as notificações pra você receber a notificação de quando chegar um vídeo novo pra você Você participar, comentar aqui, se você quiser algum tipo de coisa, comenta aqui embaixo com o que você quiser Quem quer pedir piada, levanta a mão por favor Sim! Vai lá Genésio, quase que a pessoa morre lá Quem é aquele cara lá no fundo lá, como é que é seu nome meu filho? Você aí na ponta ali, vocês estão vendo aquela pessoa ali também, ou só eu, pelo amor de Deus? É você mesmo, não olha pra trás não, lá atrás, lá atrás, lá, lá atrás Como é que é seu nome? Alessandro Como? Alessandro Alessandro, você veio com quem no show Alessandro? Hã? Minha mãe Cadê sua mãe? Tá lá em cima Tá lá em cima? Vamos fazer uma oração pra sua mãe nesse momento? Mãe do Alessandro, que a senhora abençoe seu filho Pra esse show continuar normalmente, que eu nunca vejo a senhora, viu? Aliás, eu quero aproveitar esse momento também Fazer uma homenagem à minha mãe Mãe, eu sei que a senhora gostava, esse feriado que a senhora mais gostava era esse Sexta-feira da Paixão de Cristo Eu sei, em qualquer lugar que a senhora esteja aí no céu Eu estou junto com a senhora Que se não fosse a senhora Eu não teria nascido com esse dom de levar alegria pras pessoas no Brasil Mãe, em qualquer lugar que a senhora esteja aí em cima Meu coração está com você Beijo pra você, mãe Vamos A minha mãe era uma moça da Azul, Vanessa, então Ela está de trabalho essa madrugada, eu não sei Onde ela está lá em cima nesse exato momento Palavras tem poder, não é mesmo? Piada do que, meu filho? É, em homenagem ao nosso amigo aqui, uma piada de japonês Como é que é seu nome? Eduardo Eduardo, você trabalha com o que, Eduardo? Eu sou vendedor Vendedor do que? Eu trabalho com Wi-Fi Wi-Fi? É Você sabe onde surgiu a palavra Wi-Fi? Não Em Minas Gerais Verdade, o cara instalou a primeira internet sem fio Aí o cliente perguntou, quanto que é? Eu falei, é 220 reais Fale em três vezes, é Wi-Fi, ué Não, é piada de japonês Tem uma piada de história de um japonês que veio aqui pro Brasil Foi na Capote Valente 222 Que esse cara aqui não conhece, na verdade? Foi na Capote Valente 222, japonês Capote Valente chega no final da rua da Capote Valente É virando à esquerda, é a Capote Valente, que é o puteiro Do lado direito, é uma casa de macumba Ele, em vez de virar pra esquerda, ele virou pra direita Bateu na porta da casa de macumba A macumbeira abriu a porta, olhou pro ele e falou Saravá, ele falou, saravá não, como sujo mesmo Ele virou pra esquerda Que era o lugar certo que ele tinha que ir Ele entrou A puta falou Boa noite Ele, boa noite, né Quanto custa o serviço? Ela falou É mil e quinhentos Ele, puta que palio Mil e quinhentos, o que faz diferente? Ela falou Eu faço liga, liga, liga Ele, liga, liga, liga Liga, liga, liga Ela levou o japonês lá pra dentro Botou ele deitado na cama No Branco, branco, branco Botou ele deitado Levantou as pernas dele Ficou aqueles ovinho pra cima Peludinho Porque japonês tem os ovos peludos Aqueles ovinho peludos E japonesa tem prequita ao contrário É igual os olhos Se der ser pelado num corrimão Faz Eu tô falando isso na liberdade Eu nem olhei Mas deve ter japonesa na plateia O japonês com aqueles ovinho pra cima Ele Quero liga, liga, liga Liga, liga Ela pegou os dois dele Enfiou por baixo dos ovos dele Puxou aqui em cima Alô Alô E ele gritando Diriga Diriga Puta que pariu É isso aí Aqui embaixo não dá pra ser em cima Porque até o André subir Tem que dar a volta Aqui embaixo mais alguém? Você aí na ponta Vamos lá Piada do que meu filho? Em homenagem à censura Ministro da STF Piada do ministro da STF? Como é que é seu nome? Primeiro de tudo Robson Robson Você trabalha com o que Robson? Corretor de imóveis Corretor de imóveis Você tem uma voz boa Robson Obrigado Você é casado? Solteiro? Dá o rabo? Fala alguma coisa? Sou comprometido comigo mesmo Comprometido com você mesmo Você é um cara bom pra dar a bunda Viu? Obrigado Você recomenda? Hã? Você recomenda? Não, eu comeria Não só recomendaria Não só recomendaria Como eu comeria Eu já comi cada coisa Pagando Imagina um cu desse bom de graça Né? Quando eu disse isso Foi porque você já deve ter experimentado Só pode falar quem experimentou Não Olha isso aí Assim você entrega nosso segredo Pronto Agora é tarde Agora é tarde Já foi Mas deve ser bom ele dando a bunda Essa vozona, né? Vai, médico de droga Vai Isso Pode Isso Pra dar um beijo na minha boca Não, isso é coisa de viado Ministro do STF Eu não tô acompanhando muito bem O que que aconteceu com o ministro do STF? Ele roubou alguma coisa? Foi isso? Hã? Sobre a censura Sobre a censura? Ele censurou quem? Ele censurou uma porrada de coisa O ministro do STF censurou as pessoas E você quer num show de humor Que vai pra internet Contar uma piada Sobre o ministro do STF Que censurou o Danilo E mais uma porrada de coisa Pra contar esse tipo de piada nessa noite Eu chamaria o Danilo Gentili Mas ele já tá preso em outro compromisso Valeu É o máximo que eu faço Próxima piada Pelo amor do santo Cristo Você... Não, você não pode Eu não posso botar você na internet Você tem 15 anos Como é que você tá num show de humor? Aí eu vou preso Pode falar no microfone? Piada de português Piada de português? Como é que é o nome da senhora? Maria José Dona Maria Júlia A senhora é portuguesa? Eu não Filho de turco O quê? Sou libanesa Libanesa? Filho de libelês Libanesa Odeia que chama de turco, não é? É É, eu sei como é que é Eu sei Mas a senhora guarda dinheiro que nem turco, não é? Eu não Não? Não Gasta tudo, é? Eu gosto de comer quibe Gosta de comer quibe? Opa Se a senhora for no Habib Se a senhora gosta... Não, se a senhora for no Habib Se a senhora gosta de um quibe Ou de um esfirra aberta? É um quibe, né? Ah, um quibão, né? Eu tô ligado Piada de português Deixa eu pensar uma que eu já não contei aqui Porque toda vez vem na cabeça as piadas que eu já contei A senhora é tão bonitinha pra fazer isso comigo Numa hora dessas Uma piada de português A senhora gosta de o quê? De Maria De Manoel De Joaquim Então tá Joaquim chegou no Brasil De Portugal No Brasil Pegou um trem Sentou no trem O trem andando Os postos passando lá Os postos passando rápido, 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 rápido Ele perguntou pro piloto, o maquinista Piloto de trem é difícil, né meu filho? Piloto de trem é uma burrice do humorista, não é meu amigo? Pra você que não sabe, nós estamos fazendo show, tem um maquinista de trem aqui na primeira filha, ele é a esposa dele Viu? Opa, chama Alan E os postos passando rápido do lado, ele perguntou pro maquinista O maquinista Quanto tempo demora pra chegar no Rio de Janeiro? Ele falou De trem uns 45 minutos Então me deixa que eu vou de posto, tá mais rápido Que merda, né? Pô, tá bom pra senhora, pra senhora tá bom isso aí Pra não falar que eu falei um palavrão Se você sacar um revólver e me dar um tiro agora, ia ser do caralho Eu morrei em cima do palco, ia ser o MC da Leste do Humor Próximo pra encerrar Você? Aliã, moça Eu quero que você conte uma piada de polícia Piada de polícia? É, pra homenagear a minha esposa, o meu sogro e os meus amigos Todos são policiais E você quer que eu conte uma piada de policial? Se eles são policiais, eles já sabem que eu me fodi ano passado com uma piada de polícia maravilhosa Mas tá tudo certo E você faz o quê? Como é que é o seu nome? Sâmia Sâmia, você trabalha com? Eu sou enfermeira, sou a única que é gente Ah Nessa fileira aqui, ó Então eu vou contar Então eu vou contar uma piada que a plateia não vai entender Mas todos os policiais vão entender Lembrando que nós estamos gravando esse show na véspera de sexta-feira da paixão Foi a noite da crucificação de Cristo, o dia da crucificação Não, a ressurreição, né? Foi a crucificação sexta, né? A ressurreição é no domingo Não dá três dias, concorda? Se fosse três dias era na segunda Só fazer as contas, né gente? Pelo amor de Deus Morreu na sexta, ressuscitou no terceiro dia Sábado, domingo, segundo Pularam a página da B Mas os policiais que aqui estão E todos os outros policiais que estão me assistindo Na noite da crucificação Jesus está na cruz Soldado romano vem com espeto Jesus pede água Ele passa vinagre na boca de Jesus Jesus antes de morrer O soldado vai lá e dá uma furada na costela de Jesus Jesus com amor nos olhos Olha para o soldado e diz Soldado Não precisava fazer isso Mas fazendo isso comigo Você está praguejando todas as suas pessoas que vêm após você Todos os soldados Todos os policiais Todos que vêm após a sua geração Vão correr a praga Vocês vão arriscar a vida de vocês O governo não vai valorizar vocês Vão pagar pouco O soldado olha para Jesus e faz E não adianta fazer bico Tem uma outra que é legal também Da convenção dos policiais do mundo Aí chegou a KGB A extinta KGB O FBI Chegou a polícia militar brasileira Todo mundo lá Qual que era a missão? Eles iam soltar um coelho na mata Soltar um coelho na mata E a missão dos homens era entrar na mata E resgatar o coelho Era isso Soltaram o coelho Foi o pessoal da KGB 322 homens Helicóptero Luz negra Visão noturna 15 minutos depois Sai todos eles com o coelho embaixo do braço Todo mundo 15 minutos já achou o coelho Solta de novo o coelho Vai o pessoal do FBI 200 homens 122 a menos Ninguém escuta um barulho do FBI Ninguém sabe onde eles estão Em 5 minutos eles voltam O coelho embaixo do braço Todo mundo Caralho FBI Ganhou Mas faltava quem? Polícia militar brasileira Uma veraneio Bração pra fora Dois na frente Dois atrás Um com a doze encostada aqui Só olhando pra fora O outro olhando também Batendo a mão na porta Gritando Vai! 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 Um minuto Sai os quatro Com o porco e espinho Todo ensanguentado Falando Eu juro Eu juro que eu sou um coelho Eu juro E esse foi o Vocês pedem Eu conto Dessa noite Tá gostando? Se inscreve no canal E ativa as notificações Que aqui no meu show É assim Vocês pedem E eu Conto Vem Jefim Vem fazer o que você quer fazer O que você quer fazer Jefim? Eu só queria aparecer no teu canal Pra divulgar o meu Só isso Você queria aparecer no meu E aí gente Boa noite Boa noite Porque eu sou cego Eu não escuto muito bem Boa noite Gente, é o seguinte Eu tenho um quadro no meu canal Que chama As Cegas Porque se vocês acompanham O Instagram do Matheus Cerrado Os humoristas Eles adoram sacanear o cego O nego da tapa na minha cara Agora mesmo o camarim Botou a rola na minha cara Esse filho Aí, caralho Aí a polícia Que não faz porra nenhuma Agora, né? Porra, tem um cego Sendo agredido aqui No final eles vão te bater Fica tranquilo Então eu tô fazendo a experiência Que é deixar a galera cega Pra nego ver como é que é bom Então deixa eu vendar os teus olhos aqui Como é que porra Venda aí você Você confia em mim? Não Mas eu vou tatear depois Não, eu vou fazer certinho Tá a cor fechada? Tô Tá mesmo? Tô, cara Ai, viado Se vingou, né viado Não é bom? Caralho, tá escuro mesmo A ideia é bem-vindo ao meu mundo Cadê a bengala? É isso aí Cadê? Pega aí Eu só preciso da bengala Pra fazer o negócio Cadê minha bengala? Eu vou saber agora Eu não enxergo mais também, caralho Pega aí Que se não eu preciso saber De um negócio Senão vai morrer os dois Tá, não Beleza Estamos tranquilos Ô, Jefim Ali é a beira do palco, velho Não, não Fica tranquilo Aqui, pode vir Não, caralho Ô, Jefim Vai tomar no cu, viado Cuidado Ô, viado É cega Cara, isso é muito bom, cara Fiquem cegos qualquer dia E deixa uma pessoa Que enxerga cega também É muito bom, cara É maravilhoso Vem cá, cara O cego ele precisa De umas orientações aqui Pega aí Deixa eu Eu vou ajudar você Ô, Jefim Eu não tô enxergando mesmo Eu sei Eu também, porra Tamo junto Pega aí Ô, viado Seja feliz O que eu tenho que fazer? Anda Dá a bengala sua Deixa eu ver Qual que é a sensação É como se fosse um sonar Isso aqui, né? Ó, aqui então É a beira do palco É isso? Não sei, tu não é bom, porra Porra, é um cego de merda mesmo Deixa eu te guiar aqui É a beira do palco aqui Pega aí, bota a mão aqui no meu ombro Vem comigo aqui Tomando o cu tá sendo bem gala, viado Bota a mão no... Aí, vamos dar um rolé Vem comigo, vem comigo Aí, tranquilo Aí, que nem uma galinha Andando, vem andando Aí, porra Ô, jefinho, eu vou cair, viado Sabe o que é mais legal, jefinho? Que daqui a pouco eu volto a enxergar Mas, porra, quando tu tá cego Vem Não, viado Não, não, não Hoje é fim, caralho Tranquilinha, vem Tem que botar a mão no ombro Botando a mão no ombro Tu saca os movimentos que eu tô fazendo Genésio, joga teu pau Pra eu me guiar aqui Genésio tem uma bengala de carne, né? De nervo Cabeça é roxa Parece uma ameixa madura, jefinho Eu vou descrever pra ti Ele não tem ovo, não É um pulmão respirando pro pau dele O que que aconteceu? É, assim que eu me sinto Quando eu tô num carro O nego para Fala, puta que pariu O cara, meu Deus Eu falo, o que que tá acontecendo aí, gente? Pelo amor Ô, jefinho Como é que você tem noção Se você tem o pau pequeno ou não Se não vê o pau dos outros? Outra coisa Cego desse jeito que eu tô Eu não consigo saber se eu terminei de limpar o cu Porque você tem que dar aquela olhada pra ver o papel Ô, jefinho, caralho Dona Maria José Só ela fala Está curado Fala Está curado O jefinho pegou só em mim O que que você ia fazer, viado? Toma aí, tô propagando um negócio bom Eu tirei a venda, caralho E esse foi o As Cegas de hoje Então você que tá gostando dos vídeos do Jefinho Se inscreve no canal Canal Cego Jefinho Com dois Fs no Jefinho Que Cego não tem F no YouTube Se inscrevam lá Segue o Cego Que é maravilhoso Então tamo junto Aplausos Jefferson Farias E aqui no show Vocês pedem Eu conto E o Cego anda E tudo mais Aplausos Não, o Cego anda, né? O Cego só não enxerga Aplausos 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 Aplausos